Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o meu programa de treinamento com e-color. O que é e-color? É a color eletrônica da e-color technologies que eu uso bastante. Esse é um programa super bacana que eu indico pra várias pessoas. Um programa sensacional. Por quê? Porque esse equipamento é maravilhoso. Então se você navegar aqui pelo meu site, você vai descobrir uma série de artigos que eu falo sobre isso, vídeos, enfim, tutoriais, uma série de coisas. Eu acho que é um equipamento que absolutamente avança a comunicação entre donos e cães e pode ser sensacional pro dia a dia dos cães, principalmente dos cães domésticos, né? Então como é que funciona esse programa? Ele é um pouquinho mais longo do que o meu programa anterior, o treinamento em obediência, ele tem cinco aulas e a gente faz uma aula por semana. Novamente, a intenção desse programa é que a gente trabalhe em parceria. Eu quero que você conheça o seu cachorro, que você entenda o que você espera dele e que você saiba se comunicar com ele um passo de cada vez, usando você e usando a sua comunicação mesmo através dessa ferramenta que é espetacular, né? Então, funciona de forma muito similar, cada semana a gente introduz uma fase desse processo, é super importante fazer uma boa introdução do equipamento pro cachorro e usar esse equipamento no dia a dia, no formato de aprendizado, no dia a dia de aprendizado do cão em si, né? Então a gente trabalha tudo que o cão trabalharia normalmente, comportamento dentro de casa, treino ativo e passivo, caminhada. E muitas vezes no programa, nesse programa de treinamento de e-color, a gente avança super rápido. Então a gente tem a oportunidade de ir pra lugares diferentes, levar o cão pra situações diferentes. Tudo dentro do que se encaixa na vida de vocês, tá gente? Então meus programas são super individuais. Eu gosto de trabalhar muito o cachorro dentro das características e da rotina da família. Então se vocês são pessoas que gostam de avançar fora, embora a gente tenha aulas que a gente faz em restaurante, no shopping, em lugares diferentes, a intenção é que esse cachorro de verdade se encaixe na sua vida e que essa super ferramenta sirva pra que você possa se comunicar com ele em situações diferentes. Então é um programa sensacional, eu faço bastante esse programa aqui em São Paulo. São cinco aulas, eu e você nessa parceria. A gente faz a nossa parte, cada um de nós fazendo a nossa parte, né? De verdade, isso que faz a coisa toda funcionar. Então vale super a pena. Aqui no meu site eu tenho vários links mostrando os equipamentos de treinamento que eu trabalho, o tipo de coluna eletrônica que eu uso, os modelos que eu recomendo e por aí vai. Eu sempre recomendo quem quiser fazer esse programa já ter o equipamento antes, tá? O equipamento não vende no Brasil, é vende fora, então demora um pouquinho às vezes pra chegar. E pra gente não começar o treinamento sem o equipamento, é importante que vocês tenham o equipamento, tá? Eu tenho o equipamento, mas eu quero que você tenha o cachorro receio, eu quero que você consiga trabalhar com ele todo dia, especialmente no intervalo. em três aulas. Como é uma aula por semana, eu vou passar pra você o que você precisa na primeira semana e você precisa do equipamento pra dar sequência ao treinamento na semana que vem por aí. Mas é isso, é um programa sensacional. Eu faço bastante aqui, tenho bastante sucesso com esse programa com os cães. E é uma ótima forma também de desmistificar essa ferramenta, né? Que não tá restrita a casos mais difíceis ou casos mais graves, mas eu acho que todos os cães podem ser treinados com coluna eletrônica e funcionam super bem. Esse é um caso maravilhoso, a gente vê ótimos resultados. Temos bastante vídeos aqui no meu canal do YouTube mostrando isso. E é assim, eu acho que facilita a comunicação entre o dono e o cachorro e a gente avança infinitamente mais rápido do que se a gente fizesse um processo único, exclusivamente manual, tá? Mas é isso aí, tem bastante informação sobre coluna eletrônica aqui no meu site também. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, dá uma vasculhada aqui no site, tem bastante coisa, tá? Mas basicamente é isso, o programa de coluna eletrônica. Novamente uma parceria, eu, você, o cachorro e a ferramenta, todo mundo trabalhando junto pra gente encontrar aí o equilíbrio de convívio entre cães e humanos, tá bom, gente?